O velhinho, quando você sai aqui você pega ele embora daqui para ele. Acesse pra ele, esse camarada vai me perseguindo. Olá, tem medo de filho, não é? Ele. De nada? De nada. E ele? Onde soube que você saiu? Ele há 14 anos pra mim pra ele. Se a tirar o medo dele, eu? Ia, mas eu vim na pesada agora. Marguiço foi. Ele é assim na minha vida. De dia de noite? De tarde, não sei. Aí você viu. E mais minha menina de fora. Mas qual menina? Ele é? É assim né. Mas você tava armado ou não? Tá. Tá com quem? Dois e quatro. Outro quarenta? É. É mesmo. Tá acertando a cabeça. Tá acertando a cabeça, hein? Ele ia andar com ele e quem? É dois velhos mesmo, sim mesmo. Ele e dois quem? Ele e Arimatéas ele. O Roque de Rio? É. E Arimatéas? É. Você viu mais nada aqui da cadeira de rodão? Não. Ali é... Ali é... Amadeu. Amadeu. E o Guedes? Será que o Vazio sabe que ganha o Guedes? O homem disse que ganha a tira. Oh. Tira por cima de morte. Ele volta pra Fortaleza. Tem jeito. Matar o Serra Brasil não? Sim. É nada. É papo. Mas por quanto? Por quanto? Quem disse não? Eu não falo a menina. Mas era troca-serviço aí já viu? Não. Não. Como é que ano? É... Mas se ele pagou ou não? Eu não falo a menina. Não, não. Não, não. Galinha nunca se achou.